The Wilson e seus teclados Que vive em mim, Jesus poderoso E não existe outro nome digno de louvor Maravilhoso, conselheiro, bom pastor A cada dia se renova seu amor E não existe outro nome digno de louvor E toda língua confessará que Cristo é o Senhor Agora é peça dentro do meu coração A harmonia se expressa na canção Bendito aquele que vive em mim, Jesus poderoso Agora é peça dentro do meu coração A harmonia se expressa na canção Bendito aquele que vive em mim, Jesus poderoso E não existe outro nome digno de louvor Maravilhoso, conselheiro, bom pastor A cada dia se renova seu amor E não existe outro nome digno de louvor E toda língua confessará que Cristo é o Senhor Maravilhoso, conselheiro, bom pastor A cada dia se renova seu amor E toda língua confessará que Cristo é o Senhor Música Música Amém Adorai 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 Ao Deus Supremo Criador Adorai 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 Ao Deus Supremo Criador O Deus que fez a terra O céu, o mar, eu e você Adorai Ao Deus de amor O Deus que fez a terra O céu, o mar, eu e você Adorai Ao Deus de amor Adorai 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 Ao Deus Supremo Criador Adorai 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 Ao Deus Supremo Criador Vamos juntos dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece A nossa adoração Vamos juntos dar as mãos Vamos juntos dar as mãos Vamos se louvar a Deus Ele merece A nossa adoração Adorai 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 Ao Deus Supremo Criador Adorai Oiel Adorai Adorai Adorai, adorai ao Deus supremo Criador Adorai, adorai, adorai ao Deus supremo Criador Vamos juntos dar as mãos, vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Vamos juntos dar as mãos, vamos se louvar a Deus Ele merece a nossa adoração Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador Adorai, adorai ao Deus Supremo Criador Adorai, adorai ao Deus Supremo Criador Sua adoração, celebre ao rei, exalte ao rei, se necessário for, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e maldade pertencem, a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e maldade pertencem, a Ele para sempre, amém. Celebre ao rei, exalte ao rei, ouve o céu sua adoração, celebre ao rei, exalte ao rei, se necessário for, celebre ao rei, exalte ao rei, ouve o céu sua adoração, celebre ao rei, exalte ao rei, se necessário for, tira o pé do chão. Ô, Bras! A alegria do Senhor é nossa força, a Ele para sempre, amém. Bebem sobre nós, como chuva, as suas águas subirem nesse lugar, libera os seus rios sem medidas, e suas águas a brotar. Eu quero nadar, quero nadar, os seus rios, quero beber, quero beber, de suas águas. Existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos ateus, Existem águas que dão nos lobos, nos lobos, mas tem águas profundas, eu sei. Jesus é o meu Senhor, oh, 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 oh É delícia os teclados ao vivo Foi bem sobre nós, como chuva Mas suas águas subirem nesse lugar Libera os seus rios sem medita E suas águas a brotar Eu quero nadar, quero nadar Dos seus rios Quero beber, quero beber De suas águas Vezes tem arroz que dão nos joelhos Existem águas que dão nos aterros Existem águas que dão nos lobos Nos lobos Mas tem águas profundas, eu sei Jesus é o meu Senhor Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Jesus é o meu Senhor Oh-oh, oh-oh Oh-oh-oh Eu correrei contigo Pelos vales, pelos montes Eu seguirei teu perfume Hoje eu sei estar junto a ti Eu descerei sobre a vinha Descansarei sobre os teus ramos Te esperarei ali Pra te dar minha adoração Jesus, és o amado da minha alma Eu correrei pra ti Correrei para os teus braços Jesus, és o amado da minha alma Eu correrei pra ti Correrei para os teus braços Eu correrei contigo Pelos vales, pelos montes Eu seguirei teu perfume Hoje eu sei estar junto a ti Eu descerei a vinha Descansarei sobre os teus ramos Te esperarei ali Pra te dar minha adoração Jesus, és o amado da minha alma Eu correrei pra ti Correrei para os teus braços Jesus, és o amado da minha alma Eu correrei pra ti Correrei para os teus braços Correrei para os teus braços Jesus, és o amado da minha alma Eu quero te dar minha adoração Eu quero te dar minha adoração Eu quero te dar minha adoração Um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração Na intimidade e na adoração Como um filho quero um abraço Me envolver em ti Não quero tocar só nas tuas orlas Quero tocar onde um filho toca Apenas um toque no teu coração As lágrimas rolam As mãos se levantem A adoração Apenas um toque no teu coração Mulher apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração Na intimidade e na adoração Como um filho quero um abraço Como um filho quero um abraço Me envolver em ti Não quero tocar só na tua orla Quero tocar onde um filho toca Apenas um toque no teu coração As lágrimas rolam As lágrimas rolam As mãos se levantam Em adoração Apenas um toque no teu coração Apenas um toque no teu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque no teu coração Apenas um toque no teu coração Coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoe meu irmão Precioso é a nossa comunhão Somos corpos, assim vem as estados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor A família sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Com a família Vivendo o compromisso O grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Dê Nilson e seus teclados O melhor do forró gospel Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado Coração regenerado Coração transformado Coração inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo Que abençoe meu irmão Que abençoe meu irmão Precioso é a nossa comunhão Somos corpos, assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Que abençoe meu irmão Vivendo em amor Uma família sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Somos corpos, assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Querido irmão Eu preciso de te Um dia lindo, almejo encontrar, a eterna glória que prometida está. Pois e alegria, posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá, e todos juntos é um só louvor, cantaremos dEle é o nosso Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A tua mão, teu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou contemplar O amor descer desse lugar Eu quero ver agora o teu poder A sua glória, me mudando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque sinto o Senhor me tocar Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui A tua mão, teu poder sobre mim Os céus abertos, hoje eu vou contemplar O amor descer desse lugar Eu quero ver agora o teu poder A sua glória, me mudando o meu ser Vou levantar as mãos e vou receber Vou louvar o teu nome Porque sinto o Senhor Vou louvar o teu nome Porque sinto o Senhor me tocar Contado para o show 33, 87, 39, 467 Eu quero ver agora o teu nome 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 Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Errando teu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te ver Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Quero te ver, Senhor Sato, santo, 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 santo Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Quero te ver Quero te ver Quero te tocar Quero te abraçar Quero te ver Denilson e seus teclados O melhor do forró gospel Quero te ver